Olá, queridos alunos do quinto ano. Bom, nessa videoaula de agora, nós vamos fazer as correções dos exercícios das páginas 230 até 242, onde a tia pede para que vocês peguem o livro e acompanhem as respostas da tia. E aí depois confiram as respostas de vocês e caso tenha alguma resposta incorreta, a tia pede para que vocês possam acertar, para que vocês estudem da forma correta. Número 1, resposta. Há aprovação de alterações na lei Maria da Penha. A tia, repetindo, está na 230. Número 2, o projeto exige a construção de escola para crianças, filhas de vítimas de violência doméstica. Ok? O número 3, a resposta é pessoal. É a opinião de vocês, tá bom? E a número 4 também é a opinião de vocês. Então, as respostas que vocês colocaram na 3 e na 4 estão corretas, porque é a opinião pessoal. Na página 231, a tia falou sobre o mapa da aprendizagem, não é? Inclusive, quando a tia falou, a tia pediu para vocês fazerem, no caso, os pontos de aprendizagem que vocês mais gostaram. E aí vocês estão aqui e vão estar fazendo o mapa mental. Então, na página 237, na letra A, resposta, politeístas. Letra B, seres humanos, animais. Ok? Muito bem. Na 238, vocês desenharam um familiar ou vocês mesmos, ou um coleguinha? Presencialmente, a tia irá corrigir. Irá ver. E na página 240, a gente pode observar que também há um mapa aí de aprendizagem, para vocês fazerem as partes que vocês mais gostaram. Que mais chamou a atenção de vocês no capítulo 1? Que mais vocês se interessaram? Aí vocês também estarão fazendo o mapa aqui, que a tia irá corrigir presencialmente. Na página 241, é para desembaralhar as capitais do Antigo Egito. Mênfis e Tebas. Ok? E na página 242, após a leitura que vocês fizeram, também a resposta é pessoal. De acordo com a opinião de vocês. Na letra A e na letra B. Ok? Quando a tia estiver com vocês, a tia vai corrigir todas as páginas. Um grande beijo e até breve!